Visando a melhoria contínua do processo eleitoral em Mato Grosso, o Tribunal Regional Eleitoral e o Governo do Estado assinaram um termo de cooperação técnica para realizar a revisão biométrica do eleitorado em 11 municípios da Baixada Cuiabana. São eles a Corizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Rosário Oeste, Poconé, Santo Antônio do Leverger e Vares é Grande. A coleta de dados da população por meio da biometria registra a impressão digital dos 10 dedos e tem fotografia especial, sendo uma importante ferramenta para inibir e elucidar crimes, já que nenhum cidadão poderá se passar por outra pessoa, sendo ele eleitor, beneficiário de um programa social ou procurado pela justiça. Inicialmente, a biometria estava condicionada à questão do reconhecimento ponto a ponto. Não. Quando eles entraram dentro do projeto do RIC, dentro do cadastramento do registro de identidade civil, eles mudaram até a forma de você tirar a impressão digital. Antes eram três dedos, agora serão todos os dedos na mão. E o sistema de rolagem também. Nós vimos aí também um benefício em questão dos tempos penitenciários, a necessidade também que nós façamos aí dos 12 mil preços que nós temos no Estado, façamos também logo o recadastramento desses preços, para que você tenha uma identificação muito positiva em relação a isso. E depois não haja duplicidade de identidade. De outubro de 2009 a março de 2010, 1 milhão e 200 mil eleitores foram cadastrados em todo o país. Agora, a meta para 2011 a 2012 é cadastrar 10 milhões de eleitores brasileiros com o objetivo de ter em 2018 100% do eleitorado cadastrado no novo sistema. O principal objetivo é a cidadania, é você dar ao cidadão um documento, que hoje vários cidadãos ainda não têm esse documento, então nós vamos dar esse novo documento a todo cidadão brasileiro, mas também principalmente ataca a questão das fraudes no Brasil inteiro. A ação está prevista para começar ainda em agosto deste ano, possibilitando que os eleitores da Baixada Cuiabana estejam cadastrados no próximo processo eleitoral. Acontece que a Baixada Cuiabana tem um percentual maior de eleitores e nós não podemos nos esquecer, e seria muita tolice e falta de inteligência imaginarmos que estamos diante de uma região que é subsédio da Copa do Mundo, que vai experimentar evidentemente uma aproximação de estrangeiros enormes, de pessoas das nossas divisas aqui da América do Sul, uma grande quantidade, e que também dois anos após será um polo turístico, evidentemente, para a questão da Olimpíada, que vai ser a sede do Rio de Janeiro. Isso tudo é questão de segurança. O processo de cadastramento biométrico, que irá envolver diversas secretarias estaduais, é o início do processo para a solidificação do documento único no país. Está feita a parceria onde nós vamos envolver a Secretaria de Segurança Pública, a Politec, as secretarias nossas de mobilização para que possa, então, ter uma estrutura necessária para que no ano de 2012 nós esperamos já ter todos esses municípios da Baixada Cuiabana num novo sistema eleitoral de biometria.